Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Hora Suave, diretamente da cabine de Shazam. Não, não. Shazam! A gente tava muito ansioso por esse filme, assim. Eu não diria que eu tava com tanta expectativa, porque o Capitão Marvel, né, que é o nome original do herói, mas aí vai entrar em tanta questão jurídica, né? Não, vai levar 7 horas, pra falar assim. Então, é Shazam. É um personagem que eu não sou tão fã, então, se ele fosse ruim, eu não ia sair tão decepcionado, se ele fosse bom, era lucro. É, mais ou menos, saímos num belo lucro. Com a sensação de que eu tive quando fui ver Guardiões da Galáxia, por exemplo. Porque era, né, se for ruim, cara, tanto faz, né? Mas se for bom, realmente é algo que vale. E, podemos dizer, acho que sem sobra de dúvidas, que é o melhor filme desse universo compartilhado a DC até aqui. É. E é uma coisa que eu tô gostando de perceber, que eu tô achando, cada um que sai, eu tô com esse pensamento. O universo realmente está melhorando. Eu acho que o principal legado é que, além de deixar a visão do Zack Snyder de fora, não tentar fazer essa visão monocromática... Vale lembrar que é o primeiro, sem nada do Snyder, nem na produção, nem nada. Nem nome assinado lá no final, nem cartinha, nem porra nenhuma. Então, eu acho que a Warner, ela tá achando que o ponto de que cada herói da DC tem, que eles, essencialmente, são heróis diferentes, né? Até dentro da Fórmula Marvel, passando a primeira geração, que é bem genéricazinha, cada herói tem a sua identidade. Então, eu acho que o principal ponto não é... E eu acho que vai ter muita gente dizendo que é a Fórmula Marvel na DC. E tem um pouco dessa probabilidade, mas... Sim, tem. A gente não pode dizer que não, mas... É a Warner encontrando que, olha, esse herói, ele é assim. Então, ele precisa ter uma visão diferente. Esse herói é desse jeito, precisa ter outra visão. Que eu acho que foi um legado que a própria trilogia Nolan deixou. Ah, se a trilogia Nolan deu certo sendo assim, a gente vai fazer assim. E agora a Warner entendeu que não, né? Vai fazer do seu jeito. E tá funcionando bem. A gente tá vendo um... Primeiro, essa coisa de deixar Superman Batman de lado, que também faz muito bem. Sim. Que foi o que ajudou a Marvel a fazer sucesso, não ter os personagens principais e investidos menores. Que as pessoas esquecem, né? Que o Homem de Ferro não era um personagem grande até ele fazer sucesso no cinema. Um personagem que teve histórias muito merdas durante muito tempo. E continuou até mesmo depois, mas no cinema ele se tornou grande. Exatamente. Mas a vantagem é que a gente tem um filme alegre, colorido, bem redondinho. Eu acho que ele é um filme que ele não se leva a sério e essa é a vantagem. Sim. Que eu cheguei a comentar, acho que nos stories do Hora Suave lá no Instagram. Que ele não se leva a sério, ele só ajuda a não ter, tipo, certos furos ou certas barrigas que Mulher Maravilha e a Comente tem. Justamente por eles terem uma aura um pouco mais séria. Não que seja um filme sério, esses urdos. Mas eles têm essa aura de um filme sério que acaba atrapalhando ele. E a forma que ele trabalha o relacionamento do Billy com os coadjuvantes é boa. É bem orgânica. Assim, ela não é nem corrida nem lenta demais. Eles acertaram muito bem o ritmo disso. E também a questão dos coadjuvantes, da família dele, né? Que ele é um órfão, né? Perdeu a mãe quando era criança. E aí ele vai nessa de casa em casa que ele para numa casa de pessoas que tem o hábito de ter filhos adotivos, né? Que eles chamam de Forster Home. É uma casa-abrigo, né? É, isso é. Um lar-abrigo. O principal é o Fred. O Fred rouba a cena. É, eu falei. O protagonista não é nem o Billy, nem os casais. É o Fred. Ele realmente não é que tem uma cara de psicopata danada, cara. É muito bom. Assim, ele é muito carismático. E a interação dele com o Billy é muito boa. E isso é legal porque é essa interação que vai ganhando o filme até você encontrar o vilão. Porque o vilão, ele tem uma trama própria que em determinado ponto cruza com a do herói. Até demora, né? É, eu acho legal expor que justamente, se não dependesse de ter que fazer o que ele tinha que fazer, o vilão ia cagar pro Capitão Márcio e foi e caga pro Zero. É o tipo de coisa de história que, às vezes, tem personagens que estão no mesmo universo há anos e em algum momento tem algo que interliga. E eu acho que isso faz um fundamento legal. E o filme, justamente como eu falei, ele é muito leve. Então ele equilibra bem que ele é muito leve e o vilão é um puta de um psicopata assassino, né? Sem piedade. Então, e por ter a mesma base de poderes, fica um contraste interessante. E ele brinca com o próprio universo DC o tempo todo, né? A DC já cansou de falar que ela não quer os filmes muito interligar. Mas esse é o jeito certo de interligar. Eles estão no mesmo universo, você não precisa ter visto BVS, é melhor na sua vida, você não viu ele, inclusive. É, é vítima. Mas ele cita de um jeito bem divertido os outros heróis, praticamente todos. O Fred, ele é muito fã de quadrinho, então ele usa a camisa do Superman. O Fred é a gente. Exato, ele usa a camisa do Superman e é a camisa do Man of Steel. A do Aquaman. A do Aquaman, a do filme. Então, você passa a entender que aqueles heróis existem, você não precisa dar muitas explicações. Eu acho que esse é o caminho que a DC tem que seguir agora. A única coisa que me incomodou no filme todo, tem a família bem explorada e tal, mas justa a Mary, que é uma das principais e mais antigas, ela só perde pro Fred que veio antes, eu achei que ela teve uma passação muito reduzida. Sim. Ela foi a única coisa que me incomodou, acho que no filme inteiro mesmo. De tudo, tem muito easter egg também. Tem, tem, tem. É, eu acho que o que me incomodou mesmo, mas não é um ponto de, tipo, tirar pontos do filme. Os efeitos visuais, como ele é um filme mais claro e colorido, pô, você já tem meio que um modus operandi de como fazer efeito de heróis saindo na porrada em cidade e tal, só que a gente tem lutas, às vezes, tipo, em parque de diversão. São cenários diferentes e muito claros. É, então, às vezes, o fundo tá meio destoando da cena, mas porque o cenário não ajuda, quem sabe, com filmes futuros aí, já trabalhando mais isso, que a gente consiga fazer. Isso tá mudando no cinema, não só de super-herói, mas filme de ficção, de ter mais cenas de dia. Sim. É uma coisa que tá mudando aos poucos e espero, realmente, que acertem logo, né, porque, cita, o efeito especial como a gente conhece hoje vem desde os anos 90, né, já era pra ter acertado. E outra, eu acho que foi, isso é uma interpretação minha, foi até uma crítica ao modo do Snyder que os primeiros 15 minutos do filme, que tem uma cena desenvolvendo o vilão, eles são totalmente com aquele filtro do Snyder. Não, mas tem muita coisa que parece provocar, o nosso amigo Morselli falou que parece o Geoff Jones dando uma esfregada na cara. É, por fim, acho que o que a gente pode falar, é um bom filme, é o melhor filme da DC até agora, nesse universo compartilhado. Eu até entendo quem possa gostar mais de Mulher e Mulher, mas ele é mais divertido. Isso não é legal. Pra mim é o melhor, porque, justamente como eu falei, ele é redondinho. Enquanto os outros, eles tentam fazer algo maior, sem dúvida, são maiores. Eles entendem melhor, eu acho. Os produtores, diretores de Geoff Jones escrevendo, você percebe que o filme tem a fórmula correta, mais que os outros, isso sim. É isso, se você já viu o filme, a gente tava soltando aí, sem spoiler, claro, a gente não deu nenhum spoiler aqui do filme, uma semana antes. Então, se você quiser tirar mais alguma dúvida, coloca aqui embaixo, que se forem dúvidas frequentes, a gente pode fazer um vídeo com spoilers também. Sim, com certeza. E a gente pode responder você também nos comentários aí, então, não esqueça de deixar aquele joinha, acompanhar a gente em todas as redes sociais, a hora suave, e o Fala Animal aqui do Vicente, falanimal.com.br. E visite o Fala Animal, porque a gente vai ter algumas materiazinhas com curiosidades do Shazam, bem como o podcast Mansão N também, que é dedicado à história do Shazam. Exatamente, então, até o próximo vídeo.